Bem-vindos de volta ao nosso canal do Traders Club. Esse é mais um vídeo educacional para vocês. Eu estou aqui com a Rafaela Vitória. Obrigado pela presença aqui, por ter aceitado o convite. Muito obrigado. A Rafaela vai se apresentar para vocês aí, falar um pouco da experiência acadêmica dela, experiência profissional, e um pouco sobre pesquisa na área de finanças e como a gente pode interpretar os resultados da pesquisa dela no mercado de capitais e como investidor que não tem muita experiência com a linguagem acadêmica. Então, aguardo vocês após a vinheta. Beleza, Rafaela. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Explica um pouco para o pessoal a tua formação acadêmica e depois um pouco também sobre a tua experiência profissional na área de finanças. Bom, Filipe, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme falar aqui sobre o tema da minha pesquisa. Eu sou economista formada pela UFMG em Belo Horizonte. Eu fiz mestrado na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Fiz MBA, é um mestrado equivalente a um mestrado profissional aqui no Brasil. Me formei no mestrado em 2002. E, na verdade, desde que eu terminei o mestrado, eu sempre quis voltar a estudar. E tive essa oportunidade recentemente em fazer o doutorado. Eu iniciei meu doutorado no começo de 2018. Então, a minha pesquisa está em andamento nesse momento. Eu estudo doutorado de novo. Estou na UFMG, mas agora na área de administração. O doutorado é uma especialização em finanças. Focado em finanças. É focado em finanças. Lá eles têm muitas linhas de pesquisa? Tem. Hoje eles se reestruturaram. Tem três grandes linhas de pesquisa. Finanças, a parte de organizações e a parte de marketing e estratégia. Eu conheço bem o pessoal da área de finanças. Algumas pesquisas de cooperativa de crédito e de fundos de investimento. Eles estão bem fortes lá na pesquisa de fundos. E com relação à tua experiência profissional? Como é que você começou na carreira, na área de finanças? E onde você está hoje? Depois que eu me formei em economia, na Federal, eu trabalhei muitos anos no antigo Bank Boston como analista de crédito. O Boston eventualmente foi comprado pelo Itaú. Eu fui trabalhar na Quineia como analista de equity. Então, boa parte da minha carreira profissional sempre foi em análise e pesquisa. Então, no final, eu sempre fui uma pesquisadora tanto no mercado financeiro como na academia. Quem é investidor de ações é um pesquisador. Você tem que ficar pesquisando. Tem que descobrir coisas que ninguém sabe. Então, para mim, é um prazer enorme estudar. Assim como é um prazer estudar no meu dia a dia profissional. Hoje eu sou economista-chefe do Banco Inter e também chefe da área de research do banco. Então, a gente faz pesquisa econômica, pesquisa de ativos financeiros, fundos de investimentos, fundos imobiliários. Então, é um dia a dia de bastante estudo. Escrever relatório e também comunicar, passar informação para os clientes. Então, isso tudo faz parte do nosso dia a dia. A rotina no banco deve ser bem pesada e a do doutorado também é. Como é que você consegue conciliar as duas coisas? Uma dica aí para quem trabalha e quer fazer doutorado, é bem difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas a gente está vendo aqui uma pessoa que fez isso. Eu também fiz, mas a minha área era bem diferente. Eu era professor, eu não parei de trabalhar da aula e fiz o doutorado, mas você está no mercado e na academia ao mesmo tempo. Como é que é esse processo? É um dia a dia corrido. Eu tive muita sorte que eu comecei o doutorado no ano passado, quando eu estava trabalhando em uma outra instituição, numa asset menor, fazendo gestão de crédito privado. Então, eu tinha um horário de trabalho mais flexível. Então, boa parte da minha carga horária de disciplinas do doutorado, eu fiz no ano passado. Mas esse ano, quando eu entrei no banco, em fevereiro, eu ainda tinha créditos para completar. Estou correndo atrás, então eu me divido entre o banco e as aulas e passo muitos finais de semana e noites lendo e estudando. Uma pesquisa de doutorado requer muita leitura. Muita mesmo. Então, eu falo com as pessoas assim, e ler enriquece muito no dia a dia do nosso trabalho, mas a gente precisa realmente ter uma carga de leitura bem pesada. E isso tem uma certa flexibilidade, né? Final de semana, um pouco, eu tiro uns dias de férias. Eu tenho conseguido conciliar bem. Como eu falei, meu trabalho no banco também é um trabalho de pesquisa. Então, você já vai no mesmo ritmo. É o mesmo ritmo. O assunto é diferente, né? Então, às vezes no banco a gente está estudando IPCA, projeção de PIB, e lá no doutorado eu estou estudando um artigo sobre privatização na China. Então, mas o ritmo, ele é muito parecido. É leitura, é resenha, é absorver aquela informação. Então, eu acho que ajuda muito ter um trabalho semelhante. Então, a academia e o mercado não são diferentes no seu caso. Você está trabalhando nas duas coisas, só que um tema muito parecido. Sim, uma rotina. Um ambiente geral, uma rotina muito parecida. Uma rotina muito parecida. Agora, ajuda também que no meu trabalho eu tenho essa flexibilidade. Porque também, pro meu trabalho, enriquece muito uma profissional que está sempre estudando. Isso é muito reconhecido lá no banco. As pessoas que querem aprender mais, que querem se desenvolver. Então, existe esse espaço. E eu acho que na maioria das empresas, o profissional que quer se desenvolver, que quer estudar mais, ele conquista seu espaço. Você consegue convencer o seu gestor que isso é muito importante pro seu desenvolvimento pessoal. Então, isso é muito respeitado lá no banco, sim. Não dá pra ficar parado. Tem que sempre inventar uma coisa nova. Então, você acabou falando já sobre uma pergunta que eu faria, que é o porquê de fazer doutorado. É difícil uma pessoa que tem uma rotina pesada de trabalho no mercado financeiro fazer o doutorado ao mesmo tempo que ainda está trabalhando. Mas você acabou adiantando. O trabalho é bem parecido de pesquisa. E isso também ajuda no seu trabalho. A pesquisa acaba ajudando no trabalho. É uma coisa importante. Sempre quando eu vejo alguém falando de que o mercado e a academia não andam juntos, eu não entendo isso. Porque, pra mim, nunca andou... Que andam separados. Eu nunca entendi como uma coisa separada. Eu comecei a investir antes de ser um acadêmico. Então, eu foquei minha pesquisa já pro mercado de capitais porque eu já investi antes. Então, pra mim, nunca foi diferente. Sempre foi a mesma coisa. Toda pesquisa que eu fiz, eu consigo tirar alguma coisa pra meu processo de investimento, meu processo de análise. Isso é bem legal. Não, concordo muito. Eu acho que tem, sim, algumas críticas. Eu vejo, né? Quando você tá dos dois lados, você vê o lado bom dos dois lados. E hoje vejo isso. O fato de eu ter muita experiência de mercado, quando eu tô na aula, eu sempre penso que a minha pesquisa tem que ter uma utilidade prática. Eu quero fazer uma pesquisa que seja útil, que tenha aplicação. Eu não quero fazer uma pesquisa extremamente teórica, com pouca aplicação, simplesmente pra me satisfazer ou agradar a algum orientador. Isso acontece algumas vezes, né? E eu acho que muitas pessoas também que fazem doutorado sem esse propósito de querer estudar um determinado assunto, também às vezes tem mais dificuldade. Porque, como eu falei, você precisa estudar muito e ler muito. Se é um assunto que você tá envolvido, que você acredita, que você vai pôr em prática, que essa divulgação dessa sua pesquisa, ela vai ser relevante pra algum determinado segmento, né? O mercado financeiro, ou até pro país. Isso te empolga a fazer a pesquisa da melhor maneira possível. As pessoas que chegam pro doutora e querem simplesmente, né? Um título, ou simplesmente alguns que querem ser professor e precisam. Eu vejo que essas pessoas têm mais dificuldade em acompanhar a carga horária e a demanda, porque não tem aquela paixão por trás daquele tema. Quando você faz por obrigação, o trabalho não sai exatamente bom. Tem muita gente que faz porque vai aumentar o salário. O cara é professor de uma federal, vai aumentar o salário, faz por obrigação. E o trabalho acaba não saindo tão bem. E você não tem nenhuma obrigação de fazer e foi atrás. Então, muito provavelmente, seu estímulo, apesar de não ser monetário, mas é um estímulo pessoal que talvez seja muito mais forte. Entrando agora na pesquisa, você está fazendo um trabalho sobre fundos de investimento. A tua tese é sobre fundos ou você está pesquisando de forma separada sobre fundos? Não, na verdade, a minha tese é sobre empresas estatais. Estatais em geral. É, estatais em geral. Então, eu tendo a defender a privatização na minha tese e eu escolhi como método de pesquisa ou como campo de pesquisa as estatais que estão listadas em bolsa. Então, eu acho que dessa maneira você tem uma aplicação muito boa porque são empresas que estão abertas para vários investidores, às vezes sem esse conhecimento do risco que está correndo ali. Mas o foco da pesquisa são as estatais. Estatais em si ou privatização? Ou os dois juntos? É. O processo por trás? Eu acho, o tema da pesquisa é estatais, né? Então, é estudar a ineficiência das estatais. E comparar com as empresas privatizadas é uma maneira de você mostrar como as estatais poderiam ser melhor, por exemplo. Então, no final, a gente acaba defendendo a privatização porque as empresas privatizadas são mais eficientes do que as estatais. Mas o tema da pesquisa é realmente identificar por quê. A grande pergunta que a gente tenta responder é por que depois de tantas privatizações nos últimos 30 anos e tantas privatizações de sucesso, você ainda tem estatais hoje pelo mundo inteiro, né? E aqui no Brasil. E ainda tem até um certo desgaste, né? Uma dificuldade em privatizar com tantas provas. Tem uma literatura muito extensa com relação a essa questão de ineficiência das estatais. Mas elas resistem. E aí você veio com uma metodologia que aqui no Brasil é nova, ninguém fez alguma coisa nesse sentido. Você tem a ideia das empresas estatais que são ineficientes e aplicou uma metodologia que normalmente é utilizada para avaliação de fundos e de carteiras em geral. Sim. E aí, o que é que você trouxe de novo aí para o pessoal entender a ideia da tua pesquisa? É. A gente pegou esse grupo. Hoje no Brasil existem 23 estatais listadas em bolsa. E a gente construiu um portfólio dessas estatais. Como se fosse um fundo das estatais ou um índice das estatais, né? Como você queira, né? Um fundo índice pode ser um fundo passivo, né? Um fundo passivo de estatais. De todas as estatais. Um fundo passivo, só explicando, é um fundo que você não tem muita gerência sobre ele. Você compra lá, tem uma metodologia bem definida e deixa o tempo rolar, né? É. E na verdade, esse é o portfólio do governo, né? Então, o governo é o controlador dessas empresas, mas esse portfólio, como ele é listado em bolsa, ele está aberto ali para investidores. Na verdade, muitos investidores, né? Hoje, cerca de 25% do valor da bolsa são de empresas que têm no seu controle o Estado. Aliás, até um parênteses. Alguns artes, alguns estudos chamam essas empresas de privatizadas, porque o governo, no momento que ele lista a empresa em bolsa... Ele não é mais o dono único. Ele não é o dono único. Ele tem um sócio privado, né? Mas a gente definiu isso claramente na pesquisa, inclusive porque o BNDES também tem participações minoritárias, a gente definiu na pesquisa todas as empresas que o governo tem mais de 50% das ONs, pelo menos. Ou seja, o governo exerce, de fato... Ele tem a maior quantidade de votos. Isso. E eu acho que o interessante de você aplicar essa metodologia é que a empresa que é listada em bolsa, ela te traz muitas informações que a empresa fechada não te traz. Principalmente essa percepção de valor que o investidor coloca nela ao longo de tantos anos. Então, eu acho que a grande vantagem de você estudar esse grupo de empresas é você ter essa fonte de informações que é riquíssima, que é o movimento dos investidores em bolsa para estudar e analisar em longos períodos de tempo. Inclusive, dá para fazer testes do antes e depois, quando a empresa passou a ser listada, a eficiência dessa, se ela passou a ser mais eficiente ou não, ou ela já sendo listada, tirando o controle do governo, se eventualmente aconteceu, ou não consigo lembrar agora de cabeça alguma, que o governo tenha saído toda recente, teve a Vale, Embraer Embraer O IRB, talvez não, ainda tem muita influência do governo, mas existem várias empresas que você pode fazer o teste de eficiência do antes e depois, uma espécie de estudo de evento com o efeito disso aí. E aí, o que é que você trouxe na tua pesquisa, efetivamente, de resultado com relação à comparação das carteiras, vamos dizer assim, da carteira das empresas do governo e empresas que não são do governo? Sim. A gente criou um portfólio que a gente chamou de privatizadas, que são empresas que já tiveram controle do governo e hoje estão na mão de controladores privados, muitas empresas do setor elétrico, CPFL, Embraer, Vale, próprio Santander, se vocês não lembram, Santander era o Banespa, era um banco estatal. Então, a gente comparou e, por coincidência, o número de empresas privatizadas na Bolsa hoje é também parecido por volta de 22, 23. Então, a gente criou esse outro portfólio para fazer a comparação e fez uma análise ao longo de um período que foi desde 2008 até o final da crise em 2016 e a nossa ideia era identificar justamente esse período de crise. Então, o período de crise aguda que a gente teve no Brasil foi 2014, 2016, a Bolsa teve uma queda muito forte o Brasil entrou em recessão, a maior recessão da história desde 1930. Então, a gente quis identificar a performance dessas empresas nesse período e contrastou a performance nesse período de crise com o período pré-crise. E foi muito interessante que a gente viu uma disparidade enorme. Antes da crise, lá nos anos 2000, as empresas estatais eram como as empresas privatizadas, você não via diferença no comportamento de risco desse portfólio. o beta ali próximo de um. Então, o comportamento das empresas era muito semelhante tanto ao mercado quanto às empresas privatizadas. Na verdade, as empresas privatizadas, como tem um pouquinho mais de setor elétrico, ela tem até um beta um pouquinho menor. Então, o risco dessas empresas é um pouco menor. E aí, quando começou a crise, teve uma mudança que a gente chama de quebra estrutural do coeficiente. Ou seja, o comportamento desse portfólio foi totalmente diferente do que do momento pré-crise. E aí, no momento de crise, a gente teve prêmio de risco negativo no Brasil, a Bolsa performou bem abaixo da taxa livre de risco e esse portfólio performou de maneira ainda mais acentuada. Ou seja, o investidor investiu em uma ação que ele fez uma análise histórica. Não, aqui eu estou tranquilo. Mudou completamente. E aí, chegou a crise e ele estava exposto a um risco que ele desconhecia. E aí, no final das contas, não valeu a pena ter montado uma carteira de estatais segundo os resultados da pesquisa. Mas isso quer dizer que eu não devo investir em estatal de jeito nenhum? É isso que o resultado diz? Não, o resultado diz que investir em estatais implica em maior risco. Então, quando você colocar uma empresa estatal no seu portfólio, você precisa ponderar por esse risco adicional que ela tem. Não significa que você não deve investir. E até, dependendo de certo momento, a empresa também pode estar mais descontada. Se a gente conseguir identificar, acho que o próximo passo da pesquisa é a gente identificar exatamente esse... Ou aproximadamente, né? Em finanças não existe nada exatamente. Mas identificar aproximadamente esse fator de risco. Porque aí você sabe, se existe um fator de risco para empresas controladas pelo Estado, você consegue calcular o valor daquela empresa já ajustado para aquele risco. Sim, você consegue, dentro do custo de capital, incluir um prêmio de risco adicional. Exatamente. Igual você tem um risco para o mercado, você tem um risco no modelo de três fatores. para uma empresa de small caps, né? Uma empresa pequena, uma empresa de muita liquidez. Você teria um risco também para uma empresa que tem um controlador no Estado. E aí, a empresa pode estar até mais barata, porque mesmo incluindo esse fator de risco, ela está mais descontada ainda. Então, pode sim valer a pena entrar naquela estatal, naquele determinado. Olhando na visão de um fundamentalista, você consegue analisar a empresa. Se você acha que vale a pena investir em um estatal, você, se for fazer um modelo de evaluation, avaliação da empresa, dentro do custo de capital, que é a taxa de desconto, você inclui um fator de risco adicional para compensar essa questão da empresa ser controlada pelo governo. Que é a ideia de margem de segurança também. Você vai ter uma margem de segurança adicional porque está investindo em uma empresa que tem esse risco adicional também. Então, esse é um resultado bem legal da pesquisa e é importante enfatizar isso. Não é porque a pesquisa mostrou que naquele período as empresas estatais não tiveram um desempenho, você mostrou que teve uma volatilidade maior e um retorno menor na carteira. Então, não necessariamente isso quer dizer que investir em estatais é um afurado. Quer dizer que você deve exigir um prêmio adicional por investir em uma empresa e ter esse risco adicional. E a gente tem que concordar que é um risco adicional. E foi, foi o que a gente viu na crise. Um dos fatores, a pesquisa é mais quantitativa, mas um dos fatores que pode justificar essa volatilidade maior é que a empresa estatal sofre influência política e, por exemplo, no momento de crise que você precisa reduzir o quadro de funcionários, ajustar a produção para um nível de produção menor. Porque a empresa privada consegue fazer isso fácil. A empresa privada faz. A estatal não faz porque o político não, não posso mandar embora. Não, ele vai insistir no investimento que naquele momento não é apropriado. não, eu preciso investir porque o governo está aqui me obrigando ou incentivando. Então, esses seriam alguns dos fatores qualitativos que levam a empresa a ter uma performance pior nesse período. Rafa, você trabalhou, você tem uma experiência muito boa com crédito privado também. Então, para encerrar aqui a nossa conversa, você poderia, eu tenho visto muita gente com essa queda da taxa de juros saindo de alguns investimentos que eles tinham, que estão rendendo pouco, para alguns fundos que têm rendido muito nos últimos meses, mas que o cara está colocando dinheiro olhando só para o retorno. Ele não está olhando para o risco que está embutido lá dentro dos fundos de crédito privado. Eu queria saber de você, já que você tem muita experiência com crédito privado, o que é que o investidor iniciante que não tem muita experiência ele deveria olhar num fundo de crédito privado especificamente? Sim, os fundos de crédito privado cresceram bastante nos últimos dois anos. A gente teve os dois lados, tanto a demanda do investidor por um retorno adicional, como a demanda das empresas. Com a saída do BNDES e de alguns bancos do mercado, elas precisam buscar recursos. E a emissão de debêntures, CRIs, cresceu bastante nesses anos. Eu acho que o investidor que busca um rendimento adicional em crédito privado, ele precisa estar ciente que, diferente de um fundo de ações, o fundo de crédito privado não tem a mesma volatilidade. Ele não fica balançado. Ele não fica balançado. Então, às vezes, ele passa essa percepção que ele não tem risco. Mas, diferente de um fundo de renda fixa, de títulos do governo, o crédito privado corre o risco do calote, que a gente chama do default, da empresa quebrar e não pagar. Então, um fundo de crédito privado, por exemplo, que tem um bilhão de reais e aloca 1% de sua carteira em cada papel, um papel que é uma emissão de uma certa empresa, aquela empresa que quebra, ela não paga 1% do fundo, o fundo pode perder 1% em um determinado mês. Então, normalmente, esse é o risco que a gente vê. As taxas de default, em geral, elas variam lá fora. Aqui no Brasil, a gente não tem muito histórico, né? Para a gente falar quanto que vai ser o default médio desses fundos, né? Mas, em geral, lá fora, eu trabalhei na S&P com crédito privado muitos anos, lá a gente tem muitas estatísticas dos fundos de high yield. Você tem defaults aí que variam entre 2%, 3% em um determinado ano. Isso do mercado como um todo, né? Então, um bom gestor, ele quer evitar esse tipo de papel, evitar esse tipo de perda e também diversificar bastante a carteira. Porque se ele tiver uma perda, você quer que no máximo ele perca ali. Ele pode pegar um fundo que está dando uma rentabilidade, um debênture que está prometendo uma rentabilidade alta e aí botar, sei lá, 30% do fundo lá. E aí, se levar o calote... Ele perde 30%, né? Então, eu acho que o investidor precisa procurar entender a carteira do fundo, em que ele aloca, se tem um processo de diversificação, se tem um processo de análise de crédito. Hoje, a gente vê, sim, muitos gestores com boa análise de crédito, com boa equipe. Eu fico admirada de ver o Brasil crescendo e desenvolvendo esse mercado. É muito bacana. No passado, a gente tinha muita dificuldade em contratar análise de crédito. Ela é uma função difícil aí de você treinar e ter. E hoje, você tem um mercado muito desenvolvido. Então, alguns fundos... Eu diria que a maioria dos fundos tem equipes estruturadas. Então, entender o processo de alocação desses fundos. E um outro ponto importante do fundo de crédito privado é a liquidez. Hoje, a gente viu alguns fundos que surgiram no passado com a liquidez D1, né? E o gestor tem uma certa dificuldade hoje em conseguir essa liquidez. Porque a gente não tem um mercado secundário ativo. O mercado secundário, ele vem crescendo, ele vem fomentando esses fundos, mas é um mercado que ainda está em desenvolvimento. Então, esse movimento que a gente viu recentemente, ele mostrou que ainda não é um mercado tão maduro, né? E um resgate maior causou algumas distorções de preço, como a gente viu. Mas, por outro lado, a gente não está em momento de crise de crédito. Então, eu diria para o investidor não assustar. A gente não viu nenhum evento de crédito, de risco de calote nos fundos. De maneira geral, você tem uma debênture, um caso de uma rodovia. Mas essa história é um default antigo, não é recente. Dessa última... Não é uma emissão nova, né? Não é uma emissão nova. Dessas emissões que a gente viu... Deve ter mais de cinco anos isso aí. Já, então, essa história aí, mas ela volta à mídia porque está em reestruturação, né? Mas ela não é um calote recente. Então, recentemente, a gente viu pouco calote. Eu acho que a perspectiva que a gente tem para o mercado brasileiro, para a economia brasileira, é uma perspectiva de aceleração de crescimento. E isso tende a facilitar o refinanciamento das empresas. Crescimento do crédito, juros baixos. Então, não vai faltar liquidez para as empresas se refinanciarem. Então, eu afasto hoje uma crise de risco de crédito para esses fundos. Acho que teve um momento aí de pouca liquidez. O mercado está testando ali como é que vai estar o secundário. Esses papéis estão trocando de mão ali. Mas você tem muita liquidez no mercado, nos bancos. Muitos fundos ainda captando com caixa. Esse é um outro ponto importante dos fundos de crédito privado, ver o caixa desses fundos. É interessante o fundo ter aí 30% de caixa para fazer frente a eventuais momentos de resgates como esse. Porque ele está com um debênture que tem prazo longo e se ele recebe um monte de resgate e não conseguir se livrar das debêntures... Ele nem paga. Isso é um caso extremo. Se ele não conseguir vender a debênture, ele nem paga. O administrador tem que suspender os resgates. Eu acho que esse seria um caso extremo. A gente não viu nenhum como esse. Não teve no Brasil nenhum caso desse, que você lembra? Não, não me lembro. Talvez já tenha tido no passado, mas desses fundos novos... Recente, não. Não, não. O que os fundos têm feito é vendido as debêntures com uma taxa de desconto maior para se proteger e fazer... Porque aí é que dá balançada na cota, né? Então... Quando você percebe o risco, já foi. Esse é o problema. Você não vê a cota balançando. Quando você percebe, é isso que aconteceu. E eu diria assim, se o investidor conhece o fundo, conhece o processo de alocação de crédito do gestor, viu que tem uma boa liquidez lá, eu diria para esse investidor, agora não é o momento de sair. Porque na hora que você teve essa reprecificação, daqui para frente, o fundo tem uma taxa de carregamento que a gente chama maior. Porque a debênture vai render mais daqui para frente. Ela já foi descontada e daqui para frente ela vai render mais. Então, na verdade, está um bom momento para entrar. Se o fundo tem uma carteira saudável de crédito bem identificada... Já está com uma boa liquidez. Tem uma carteira bem alocada, eu diria que é até um bom momento para entrar. Beleza. Obrigado, Rafa, pela conversa. Foi muito boa. Obrigada a você. Tem um monte de conteúdo aí para quem quer aprender mais sobre crédito privado e sobre investimento em estatais, prêmio de risco. Então, tem conteúdo para todo mundo aí. Obrigado, Rafa. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau.